Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Enfim, chegou o Carnaval. Quissá a festa popular mais famosa do mundo é o nosso Carnaval. Aqui é uma expressão da culturalidade nacional, uma das mais vívidas, e me gera muito fascínio e interesse. O Carnaval como uma oportunidade das pessoas debocharem das autoridades, manifestarem sua irreverência, sublimarem todo o seu sofrimento, as adversidades que enfrentam, nessa atitude de resiliência, o nosso povo tão sofrido, tão privado de direitos fundamentais e de acesso a serviços públicos de qualidade e ainda assim contra forças para festejar. Mas, ao mesmo tempo, o Carnaval muito me preocupa que algumas pessoas parecem regredir aos seus instintos mais exprimivos. É o homem que força a mulher a dar um beijo nele. As pessoas que praticam o ato obsceno no espaço público, a vulgarização e vilipêndio da figura feminina, o apelo ao hedonismo, então são situações que me preocupam. E é nesse viés crítico, enquanto crítica social, que eu vou declamar um poema para vocês chamado Carnes Vale. Então, vamos lá.